Música Bom dia, espero que esteja bem Ainda estou em campus, estamos correndo bastante O grupo está me aguardando, então tenho que falar um pouco rápido hoje de manhã A primeira coisa que você fala para Deus nas suas orações Revela muita coisa Jesus nos ensinou a orar assim Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade O que é seu desejo principal na hora que você ora? O que é que você quer que Deus ouça da sua voz? A primeira coisa Na realidade, a gente vem com os nossos pedidos Mas Jesus nos ensina a declarar com a nossa voz Bem claramente no início da oração Senhor, o que mais me interessa O que mais eu quero O que eu quero que realmente aconteça hoje É que a tua vontade seja feita aqui neste mundo Como está sendo realizada a sua vontade no universo inteiro É muito importante a gente ouvir as palavras que estão saindo na nossa própria boca É importante a gente avaliar Se o que a gente quer, em primeiro lugar O que é É realmente a melhor coisa que poderia acontecer Quando você começa a orar Começa com as palavras Senhor, realize a tua vontade aqui neste mundo Começa comigo, Senhor Faz com que a tua vontade seja feita na minha vida Quando a gente corre muito Como eu estou correndo neste momento Com um grupo de americanos aqui no Brasil É fácil a gente pedir Ah, me dá energia Ah, me dá paciência Dá para mim, Senhor, por favor O recurso necessário para pagar as contas Isso é importante pedir Porque temos que pedir mesmo Mas a primeira coisa deve ser o desejo maior da minha vida Seja feita a tua vontade, Senhor Estou orando por vocês Olhe por mim Para que a vontade de Deus seja feita na minha vida Hoje Que Deus te abençoe E aí E aí Legenda Adriana Zanotto